Você lavou milhões de mãos Pra se proteger De joelho prometia que a sorte viria Depois quebrou o espelho Mas tá tudo certo Quando ninguém está contando Tá tudo certo aqui por aqui E eu não consigo controlar o meu fim Fui com uma faca numa passeada de psicopatas E ninguém tirou ela de mim Foi nesse dia que eu percebi Foi no dia que eu docia pra caralho E você abria a boca pra engolir Foi nesse dia que eu percebi Que tá tudo certo por aqui Parece que esse dia não tem fim Um grande dia para quem está morrendo Em cima daquele rio tem lama Tem uma mina que vale muito mais Do que vale a lida De duzentas famílias Mas tá tudo certo Tudo certo Quando ninguém está contando É assim que rola por aqui Eu não consigo controlar o meu fim Fui com uma faca numa passeada de psicopatas E ninguém tirou ela de mim Foi nesse dia que eu percebi Foi no dia que eu docia pra caralho E você abria a boca pra engolir Tudo aquilo que eu produzi Foi nesse dia que eu percebi Que tá tudo certo por aqui Tá tudo certo por aqui Tá tudo certo